Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu, deputado Eli Correa Filho, repórter do povo, convido vocês a participarem e conhecerem o nosso novo site. Aqui vocês encontrarão fotos, vídeos, notícias, agenda e principalmente, estamos à disposição para ouvir reclamações e sugestões. Por isso, participem, boa navegação e um forte abraço.